Oiê, tudo bem? Gente, você sabe como é que passa o blush? O blush tem algumas técnicas, o blush tem algum jeitinho que você sabendo passar ele, ele fica de uma forma muito bonita, muito harmônica no rosto. Porém, tem outras formas que fica meio estranho. Então, ó, se você quer saber qual é, vem comigo. Oi você, tudo bem? Ai, como é lindo ver essas carinhas lindas aí do outro lado. Um beijo! Gente, hoje eu vou falar de uma coisa assim que parece ser muito óbvia, muito simples. Ha, 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 como passar o blush. Mas, tem tanto erro em como se passa o blush, que menina, eu preciso fazer esse vídeo sim. Então, se você quer aprender como que passa o blush da forma certa, ó, já deixa o like, já deixa o seu like porque essa dica é fácil, é prática, é muito rápida. Então, deixa o seu like, tá bom? Gente, vamos lá. Um detalhe muito importante, muito importante mesmo, que eu até comentei no vídeo, quando eu mostrei como é que fazia o contorno, se você não viu, eu vou deixar ele linkado aqui, que é você entender qual é o seu tom de pele, qual é a cor que combina melhor com você, qual é realmente aquela cor que vai realçar a sua beleza. Bem, eu vou mostrar pra vocês uns tons de blush, e esse blush em especial, eu acho que ele fica muito bonito pra minha pele. Ela fica ali, entre o neutro e o quente. Então, eu posso usar, às vezes, as cores que puxam pro neutro, como o do contorno, eu já acho que fica muito mais natural pra mim. Mas, também, tons avermelhados, tom mais puxado pro quente, pro calor, já fica bem, assim, realça, eu diria, né? Essa é a melhor palavra, ela deixa algo realçado. Eu vou mostrar duas cores, essa daqui, ela chama Peach Twist, tá? Como o próprio nome diz, ela tem um tom de pêssego, que é essa daqui. Ela tem um pouquinho de brilho, ó, tá vendo? Ela tem um pouquinho de brilho, um shimmer, e quando você passa, ela deixa um leve brilho e um tomzinho de pêssego. Então, essa aqui é a Peach Twist, tá? A outra cor que eu acho muito bonita também, essa outra aqui, ela chama Sambasque. Essa cor, Sambasque, ela já é um pouco cobre. E ela tem um pouquinho menos de brilho do que aquela outra, tá vendo? Já puxa com cobre, essa é aquela outra que já tem mais brilho. Ela tem um pouquinho desse tom de cobre, de coral, porém, ela tem um shimmer, mas muito, muito pouquinho. Então, pro dia a dia, eu acho, assim, que são cores incríveis, tá? Você vai poder usar, eu geralmente sempre tô usando esse daqui, então, vale muito a pena. Agora, eu vou mostrar duas cores, que eu acho que elas são, assim... Ai, eu amo esses dois blushes, eu acho, assim, eles lindíssimos. Porém, ele é um tipo de blush, assim, tem a cara do verão, sabe? Ele é a cara do verão, é pra quando está bronzeada, ou... Numa ocasião mais especial, no casamento, no noivado, porque eles têm um pouquinho mais de brilho. Essa daqui, ele é muito conhecida, ele chama Lovejoy. Esse aqui já é uma corzinha bem quente, tá vendo? Ele tem bastante brilho, é da linha Mineralize, então, ele tem uma fixação incrível, ó. Tá vendo? Ele já é um... lembra mais um tom de marronzinho, porém, ele tem bastante... Ó, ele já dá um brilho, tá vendo? Aquela cara de verão, parece que você tomou um sol, assim, né? Então, eu amo essa cor, esse Lovejoy é meu companheirinho de verão. E esse outro aqui, que também é meu favorite... Ai, meu favorite, favorite... Isso é uma mistura, né? Um favorito de verão, que é o Arm Soul. O Arm Soul, ele até lembra o Lovejoy. Ele também tem bastante brilho, ele também é um tomzinho quente, mas, mas, o brilho dele, ó, ele tem um tom um pouquinho mais rosado e o brilho dele já puxa pro dourado. Eu vou colocar um do ladinho do outro aqui. Esse é o Lovejoy e esse é o Arm Soul. Então, esses dois eu amo quando é alguma ocasião especial, se é alguma fotografia, de... né? Se é uma maquiagem pra fotografia, eu acho que eles combinam demais. Porque não fica, ele não tem aquele brilho exagerado, não é um glitter, entendeu? Não é um pá, vai estourar no flash, não. Ele apenas dá aquele shimmer, mas, principalmente, pro verão. Eu acho que, pro verão, essas duas cores, assim, elas são fantásticas. Te dão um brilho natural, sabe? Te parece assim que, ai, acabei de chegar da praia. O blush é muito importante que ele seja aplicado com um pincel de blush que tenha essa caída aqui. Ou, então, pode ser um que tenha esse tipo de pontinha, tá? Não tem problema. Sabe aqueles pincéis que a gente compra pra levar na bolsa, essas embalagens, assim? Então, pra levar na bolsa, né? Esse aqui é um pincel de blush de levar na bolsa, ó. Ele tem essa... Essa cabecinha, assim. Então, desde que seja sempre assim, tenha uma certa assim. Eu gosto desses aqui de levar na bolsa, porque fecha. Eu acho muito prático e fica limpo, né? Então, depois é só limpar mesmo e fica bom. Então, tá. Detalhe. Eu vou chegar pertinho aqui pra falar com vocês o detalhe do blush, tá? O blush é muito importante. Apesar que eu sei que, em geral, fala, ah, dá um sorrisinho, passa o blush. Não é legal você passar ele sorrindo. Porque quando a gente sorri, a bochecha vai aqui em cima. Aí, quando a gente fica sério, a bochecha cai. Ó, eu vou passar aqui. Aí, na hora que eu tô séria, ela cai. Aí. Entendeu? Então, o blush... Olha, não só o blush, até mesmo o contorno. Se ficar muito pra baixo dessa área aqui do nariz, da abinha aqui, ó. Da abinha aqui do nariz, tá? Essa parte aqui da aba. Se o blush ficar muito pra baixo dessa aba, o blush, o contorno, vai dar impressão de caveira. Então, só é legal passar o blush nessa região, se é alguma maquiagem artística, algum efeito que você precisa fazer. Mas, como é uma maquiagem natural, o intuito, então, não é. Então, lembra, se baseia aqui, ó, nessa parte da narina. Não aqui na ponta, porque a ponta, às vezes, é um pouquinho mais pra cá. Mas aqui, ó, nessa parte da narina, tá? Então, dessa parte da narina pra cá, ele tem que ser a sua base da horizontal. E na vertical, outro detalhe muito importante. Você vai olhar pra frente, vou ter que olhar aqui, olha pra frente. Você tá vendo onde tá a sua íris? Aonde tá a sua íris? Então, é daqui da marquinha da sua íris pra trás, que você vai passar o blush. Então, são, é tipo assim, né, latitude e longitude. Eu não lembro agora qual que era a qual. Não, latitude e assim, né, longitude e assim, né. Eu acho que acertei, né, gente? Escreve aqui se tá certo ou não. Eu já não lembro das aulas, não, faz muito tempo. Então tá, então você se baseia pela íris dos seus olhos. Olha pra frente no espelho e tenha mais ou menos essa métrica. Aqui, longitude, aqui, latitude. E é esse pedacinho aqui, né, no meu caso, vai ser aqui assim que tem que passar o blush. Cai naquela mesma questão que eu falei no vídeo do contorno. Você tem que lembrar que essa região onde a gente vai iluminar, ela tem que continuar iluminada. Ela tem que continuar aqui livre. Então, se a gente vai passar contorno aqui, blush aqui e iluminador aqui, vai dar ruim. Vai dar um... Não sei, sabe assim, aquelas telas de pintura de criança que fica tudo bagunçado? Então, vai ser mais ou menos isso. E não é o que a gente quer. A gente quer tá uma tela linda, maravilhosa, pintada por Picasso. Então, se baseia sempre por isso, ok? Aqui na narina é a sua base na horizontal. E na vertical é sempre mais ou menos a posição da íris do seu olho. Porque você é única. A sua beleza é única e é a sua beleza que você tem que ressaltar. Porque você é única. Então, eu vou usar aqui o meu Sambasquet. Com esse pincel angular. Esse aqui é da Sigma também. Aliás, é o F40. A maioria dos meus pincéis são da Sigma. Então, esse aqui é o da Sigma. Da MAC ainda não... Ainda não consegui ter toda a coleção. Ainda precisa de um bom tempo pra ter a coleção da MAC. Mas são ótimos os pincéis. Enfim. Peguei um pouquinho só. Ó, você viu como ele tem pigmento, né? É... Não tem, gente. Esse... Eu amo esse... Esse blush. Então, tá. Eu vou tirar o excesso. Porque é uma maquiagem só pra dia a dia, certo? É uma coisa simples, fácil e prática. E tá demorando aqui porque a gente tá no vídeo, tá? Mas no dia a dia é rapidinho. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, ó. Eu vou precisar olhar pra cá agora, gente. Peraí, desculpa aí. Vou ter que sair do ângulo aqui, mas eu preciso olhar aqui. Marquei minha narina, ok? Marquei. Eu precisava de um negócio... Coisar o cabelo. Mas tá... Mas fica aí, cabelo. Marquei minha narina, ok? Aqui assim. Agora, vou marcar a íris. Mais ou menos aqui assim. Então, o blush, ele vai ser nessa altura. Não começa a passar ele aqui. Porque o pincel tá um pouquinho mais carregado. Por mais que eu limpei, se passar ele daqui, vai ser difícil pra esfumar. Vai ficar parecendo, né? Um tapinha. Então, você sabe mais ou menos até onde ele tem que ir, certo? Então, começa daqui, lá do fundinho da orelha, lá onde a gente mais ou menos passou o blush. Aí, você marca. E aí, sim, você pode fazer assim, dessa forma. E no... E voltando, porque... Ele já ficou no lugar certo. Você já tem a demarcação. Porque dessa forma, se você tá sorrindo, ele vai realçar. Se você tá séria, ele continua aqui bonito. Ele não saiu do lugar. Ele não se movimentou. Não te deixou com a aparência de triste. Essa é a melhor explicação. Porque se a gente passa o blush e ele cai, dá a impressão que... Né? Quando a gente tá down, assim, ele fica meio... Né? Então, é legal dessa forma. Então, agora, do outro lado, a mesma coisa. Métrica do nariz. Métrica do olho. Eu vou começar a passar daqui. Pra o excesso ficar lá, juntinho do contorno. Pra eles se misturarem. E agora sim, eu venho. Jogo pra cá. Ai, gente, que eu amo esse brilho aqui. Esse blush dá um brilhozinho. E você pode ver, ó. Que quando eu dou o sorriso, ele tá no lugar que tem que ficar. Certo? Porque ele não tem que ficar aqui na frente. Não é aquela bolinha de palhaço, né? Ele é pra dar só um brilho. Assim, ai, peguei uma corzinha na praia. Por isso que eu estou aqui. Deixa eu pegar só esse excesso aqui, ó. Só um brilho que eu peguei. Mais nada. Olha aqui. Pronto. Eu não vou passar no nariz, porque eu já passei o iluminador. Prontinho. Olha aí. Tá vendo? Como ele deixou bonito. Como já dá uma outra cara na maquiagem. Como já deixa um efeito, assim, completamente diferente. Já dá mais vida, né? Porque ele tá aqui. E principalmente essa cor. Porque ele tem um tonzinho de coral. Um tonzinho de pêssego. E mistura com um pouquinho de brilho. O brilho dele, eu diria pra você, peraí. Hum... Não é um brilho dourado, não. Eu acho que é um brilho champanhe. Porque ele mal aparece. Você consegue ver o brilho no próprio pêssego, sabe? Não ressalta. Não é como o Lovejoy, que ressalta o brilho dourado, né? Esse não. Esse já mistura. É como se a cor do pêssego mesmo tivesse aqui brilhando. Então, é assim que fica aí, ó. Então, o blush aqui no final, ele se mistura onde você passou o contorno. Não é pra fazer isso não, tá, gente? Eu tô só mostrando pra vocês, tá? Então, ele se mistura aqui, é onde misturou o seu contorno. Pra eles ficarem ali, ó. Todos juntos, amiguinhos. O contorno que veio aqui, o blush que veio aqui e o iluminador que tá aqui. Então, todos eles estão conversando em harmonia. Estão todos aqui. Se por um acaso você, de repente, exagerou no blush, passou muito e tipo, Ai, o que eu faço? Se eu esfumar, eu vou vir pra frente? Você pega um pincel fofão, sem produto nenhum, limpa ele bem, sem produto. E simplesmente esfuma. Esfuma tudo. Esfuma tudo. Vai quase que sumir, mas não vai sumir. Vai ficar tudo aqui bonitinho. Só pronto. Saiu qualquer marcação a mais que você tenha passado e você não tenha gostado. Então, gente, eu quero saber de você. Você sabia que onde tinha que passar o blush era dessa forma que passava, que ele fica mais bonito? Olha como ele fica mais bonito. Me conta aqui que eu quero saber. E tem alguma cor de blush, assim, específica que você gosta? Ou algum truque a mais que você queira saber? Conta pra mim que aí eu respondo pra você no próximo vídeo, tá legal? Gente, ó, lembra de se inscrever. Lembra de se inscrever no canal da Paula. Ajuda aí a Paulinha a crescer com o canal, tá legal? Um beijo, pessoal. E até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho